Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter, portei de 3RD E hoje povo lindo, povo cheiroso é dia de equipamento bom E lhes trago mais excelentes armas que nós podemos estar conseguindo aqui no Rank 5 da vida Lembrando que já fiz um parte 1, se alguma arma não estiver aqui é porque está no parte 1 ou vai estar na possível parte 3 E também você não precisa assistir o vídeo todo, está aí na descrição Botar direitinho o tempo de cada arma que eu ensino, você vê aí se tem alguma arma que te agrada E você clica ali no tempo que está ali na frente do nome da arma e tal E você clica ali e vê lá como faz ela, tá? A que mais te agrada aí, tranquilo? Então vamos começar com essa excelente Lightball Gun aqui O vídeo vai ser hoje, tá? Que é crítico, faro e gelo, cara, o vídeo de hoje, velho Vamos começar aqui, tá? Com a Lightball Gun do Bariof, tá? Que é a Blizzard Kano, tá galera? Que ela é canônica, tá? Ela tem 150 de ataque, tá? E 20% de afinidade aí, tá? As armas do Bariof, cara, é afinidade e dano, cara, é muito boa as armas dele, cara Vamos lá, o reload dela é rápido, né? Reload fast O recuo, o recuo moderado, né? Que é o recuo normal Podemos dizer assim, tá galera? Ela não tem nenhum slot, como vocês podem ver Aí as munições dela, né? Normal 1 e 2, tá? Os 3 de level de PC Palette level 2 aí, tá galera? E a única munição elemental que ela vai ter aí é o Freeze aí, tá? É tiro de Slice, né? Toda arma tem tiro de Slice Que é pra cortar a cauda no monstro, como eu sempre falo, tá? E o Raptify dela é para Freeze level 3 Ela tem 3 disparos aí por cada Raptify aí, tá galera? Pra fazer ela é bem tranquilo, tá galera? O mais chato daqui é o Bariof Spick, que você vai precisar de 4 Pra conseguir ele é só quebrar a patinha dele, tá? Quebrou as duas patinhas lá, tem os spins da patinha Quebrou lá das duas patas, tá? Carece nem tanto capturar, já vem, tá? Quebrou, já vem, tá? Vem 1, 2, tá? Dependendo da tua alegria aí, beleza? Você vai precisar de mais 6 Bariof Shell Item tranquilo de se conseguir com ele, tá? 4 Lagombi Cloud, tá? Item tranquilo também de se conseguir com o Lagombizinho aí E 6 Monster Fluid Beleza galera, aqui no Rank 3 da Vila Você tem essa quest aqui de matar 20 Binarraba No Reward sempre vai vir, tá? O Monster Fluid, tá? E se você também quiser ir cavando Vou mostrar aqui como você pode cavar a bicha sem Tá quebrando ela Beleza galera, na minha opinião O melhor jeito de você cavar o incerto, tá galera? É usando a Smoke Bomb, tá? Porque é um negócio instantâneo, tá? Você tacou, o bicho morreu, valor Pera aí, o negócio é acertar também, né? É até mais fácil do que tu usar Gun, né cara? Ó, acertei, ó Coisei, vamos cavar o bicho Instantâneo, cara Você usou, lascou, tá? Alguns bichos tem mais HP Pode durar mais, ó Já peguei um monte de loot aí Mais ou menos, gente Pra quem não sabe como combinar essa bichiga aqui Tá, é só combinar Todestool e Bomb Material aí Tá, galera? E beleza, galera Conseguindo todos os itens Ela vai tá aqui, tá? Vai custar 12k aí E, cara, se você tiver com preocupação com dinheiro aí Tá aí na descrição do vídeo Vai tá um vídeo aí que eu ensino Como você ganhar dinheiro aqui no jogo, tá? Então, se você viu só a preocupação em dinheiro Então, assiste aquele vídeo ali Que vai acabar seu problema com dinheiro aqui nesse jogo, beleza? Tá aí a bichona aí Linda, maravilhosa E cheirosa Vamos dar aquela compradinha, cara E vamos descer o coió aqui, velho Bom, a próxima evolução dela é somente no High Rank aí, tá? Ela vai ter mais dois ups no High Rank aí, tá? Dois upzinhos aí Pra ser feliz aí no High Rank aí Aí você vai precisar de Carapace Que é com Battle of the Rag E esses outros itens Vem com o Lagomb de Rag aí, tá? Colocando a pedrinha Ela vai pra 165 de ataque E colocando o Long Barrel Ela vai pra 175 de 2 De dano aí, beleza? Beleza, galera Aqui de volta E agora eu tô com a bolzona aqui Do Body Off É o dentinho dele aqui É o dentinho dele aqui Acho que a garra dele aqui É a garrinha dele Ah, não é o dentinho Deixa eu deixar a boca dele aqui Beleza, galera? Essa linda Ela é boa aqui, tá? É boa aqui, tá, galera? Possuído 140 de ataque 20% de afinidade E 24 de ice aí, cara Bicha absurda demais aí, cara Um slot de skill pra você ser feliz E o arcshot dela É o wide aí, né? Que é o espalhado aí, tá, galera? Vou mostrar o tiro dela pra vocês aqui Os Raptors dela são de level... É... Rapid level 2, como você vê Piece level 2 E o último dela É o Rapid level 3, aí, tá? O tiro que ela leva aí, tá, galera? Ela só não vai levar Pois o coach para o coach E a exalt coach aí, tá? Mas o restante aí Ele vai levar mais nada Que um coach ADD também Mais tarde não resolva aí Beleza, galera? E bom, galera Pra fazer ela bem tranquilo Quase, tá? O mais difícil aqui É o Umbetusk, tá? Que você vai precisar de dois E pra pegar ele Você tem que quebrar os dentes Do Body Off, tá, galera? Que eu aconselho Quebre os dentes dele, tá, galera? E captura o bicho, né? Faz caro nesse miserento aqui Usa aqui o Mega Look Cat Tchau, como é que libera O Mega Look Cat? O vídeo vai estar aí Na descrição Com o ensino Você liberar ali Como você tá usando ela aí Direitinho aí, tá, galera? É... Você vai precisar de seis Body Off Speaker, tá? Quebrando as asinhas dele, tá? Vai vindo, tá, galera? Sempre que você quebrar Tá, vai vindo, tá? Só quebrar, tá? Tranquilo? E dois Frost Sack Pra vir um Frost Sack Eu aconselho também mais Que você capture Pra vir mais fácil aí, tá, galera? Porque pode demorar um pouco Pra vir esse Frost Sack aí Tranquilo? Beleza, povo lindo Povo cheiroso Conseguindo todos os itens A bichona vai estar aqui, tá, galera? Só comprar E ser feliz aí, tá? E agora vamos ver Pra onde essa menina vai, tá, galera? Vamos dar aquela upada aqui Primeiro, né? Se você colocar aqui A pedrita Ela vai pra 155 De ataque Aí, tá? E ela vai pra duas, né? Que ela vai pra Pra do Sand Body Off, né? Que ela fica absurdamente forte aí, tá, galera? E olha só as bichonas aí Ou você evolui E ela para Ice Fink Que é o próximo level Dela aí Se não me engano Depois daqui Ela tem Não, acho que aqui Que ela acaba Se não me engano Ela tem mais um level só Tá, galera? Que ela sobe Aí, tá? E ela fica com 170 de ataque 20 de afinidade E 23 de Ice Aí, tranquilo? E todos esses itens aí Tá, vem com o próprio Body Off De High Rank Aí, tranquilo? E continuando aqui, galera Com Body Off Aqui, tá, galera? Vamos lá para a SNS dela Essa linda SNS Cara, o bicho da SNS é muito top As armas do Body Off, cara São muito bonitas Com exceção das SS Eu acho eu feio Mas o restante das armas dele São bonitas pra caramba, velho E bom, essa bichona aqui, tá? É a Icle Icle Speaker Tá, galera? 130 de ataque 20% de afinidade E 22 de gelo aí Um slotzinho de skill aí, tá? Uma charmelezinha não é muito legal Mas É... Dá pro gasto aí, tá, galera? E vamos lá, galera Pra fazer essa bichona aqui Você vai precisar de 1 Body Off Speaker Como eu já falei Quebrando a asinha dele, né? Tranquilo de se vir 3 Body Off Show Item tranquilo Aí você vai precisar de 3 Machado de Tiore Tá, aqui em qualquer mapa Tu consegue 3 AF Cristo Também Tudo com o Tecã Tu vem nessa bexiga Bem ali, Tiore, né? Galera Vem em qualquer mata Com exceção da Mister Pix, tá? Mas nos outros mapas aí Vem tranquilo Em todas as áreas assim Que você for pra minerar Vai vir, tá? Que é um minério fácil demais De se vir, tá? É... 11 Arya e 1 Ori Beleza, galera? Também outro item comunzinho Carpinter Bug Também vem em qualquer mapa, tá? Todos os mapas vêm E 2 E Cision Beleza, galera? O E Cision você pega, tá, galera? Aqui na área 5 Aqui na Tundra, tá, galera? Você libera a partir do Rank 3 aí Então se você já tá no 5 Ou você já liberou Já tem um E Cisionzinho Nesse pontinho aqui E mais aqui na frente também Vai vir o E Cision aqui, tá, galera? E aqui na 4, tá, galera? Aqui na 4 tem mais 2 pontos aí Pra você tá coletando o E Cision aí Eita, nós Tá vindo de primeira aí Tá? Item tranquilo De se conseguir aí Beleza, galera? Aqui ó, também E beleza, galera? Conseguindo todos Só comprar primeiramente A Hunter's Dag Comprando a Hunter's Dag Tá, galera? Só upando ela direto Aí vai pra Hunter's Dag É mais Tranquilo Dá aquela opadinha básica Aí ela vai pra Assassin's Dag Dá mais outra opada Pra ser feliz E aí ela chega Tá na Ice Eagle Speaker Aí Tranquilo, galera? Os itenzinho dela aí, tá? Tranquilo Que você pode fazer Esqueci de falar do Ice Cristo Mas o Ice Cristo Você pega lá na Na Tundra também Tranquilamente Em todos os pontos de minério Vem Ice Cristo aí Tá, galera? E se mora Equipar a bichona aqui E o próximo up dela Tá vendo o próximo rank, tá? Que é Você matando o Tigrex Que vai tá lá No próximo rank aí Ela vai pra 150 de ataque 28 de Ace Para uma SNS 25 de crítico Cara, a menina Vai bater E com a pedrinha Ela fica com 145 aí Beleza? E beleza, galera? Aqui de volta Saindo um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Das armas do Body Off, tá, galera? Vamos aqui Pra essa excelente katana Que é a katana Do Nargakuga aí A Raiden Saber aí Tá com 140 de ataque 40 de afinidade Tá? Sharpness Azulzinha Pra ser feliz aí Nossas primeiras armas de sharpness Azul aí Tá, galera? Katana Excelentíssima aí Tá, galera? De dano bruto aí Pra fazer ela Vamos precisar de 3 Nargakuga Arraso, né? Quebrando as asas As asas dele Sempre vai vir Tá? Quebrando as asas 5 Nargateus Pique Que é aquele espinho Da asa Da calda dele Primeiro você tem que quebrar Aquele espinho Pra depois cortar a calda Então É aquele espinho Toda vez que você quebrar ele Vai vir esse item aí Tá, galera? Então não precisa se preocupar Tanto aí Que não é um item Difícil assim não Beleza? Nargakuga Pelt É um item tranquilo Se vim com ele Arunori Você vai precisar de 18 Arunori Aí, tá, galera? Item tranquilo Se conseguir também É... 6 Belletiori Que você consegue Em qualquer mapa aí Com exceção da Mr. Pixie Como eu já falei Machaleteori Que também consegue Em qualquer mapa E 13 Season aí, tá? Se você quer saber Como pegar o Season É só votar o vídeo Nesse tempo Que tá aí na tela aí Que lá eu mostrei Onde você pegar O Season Tranquilamente aí Tranquilo? Beleza, galera Você pode fazer Ela por inteiro, tá? Pode fazer Ela... É... Direto Como vocês estão vendo aqui Só que Tu vai precisar Dessa desgraça aqui Que é do Nargakugamaru Que é o item mais raro De se conseguir dele Então pra você Privar dessa raiva aí, tá, galera? Só você vir aqui E na Iron Katana, tá? Comprar a Iron Katana Primeiro aqui, tá? Tranquilo aí Compre ela E vamos dar aquela Upada Básica E na Iron Katana, tá? E da Iron Katana Ela vai pra Iron Katana Graça Beleza, galera? E da Iron Katana Graça Ela vai pra Iron Katana Gospel E nós temos duas opções, né? A do Tigrex, né? E temos A do Nargakuga Então comprando aí Já temos aí Nossa armadura A arma do Nargakuga Com a pedrinha Ela vai pra 155 de ataque Beleza? E o próximo dela É lá no início Do High Rank Carvalho de Ouro E tá em todo o mapa De High Rank Vem esse item O item comum Então logo no início Do High Rank Você já vai ter Uma arma bem forte Então eu aconselho Que você faça mesmo As armas do Nargakuga Porque assim No início do Hague Você não vai ter Tanto problema Aí tá? Aí vou usar pra de dois Maru aí Que é o item mais raro Do Nargakuga Beleza? E beleza, galera? Voltando aqui E vamos lá, galera Pra lance Do Body Off Que o lance linda do sonho Cara, ó, ó, ó O escudo é a Parte de trás Da cauda dele aí, tá? Lance linda pra caramba Que é A Tusk Lance aí Tá, galera? Possuindo 130 de ataque 15 de afinidade E 16 aí De gelo aí Tá? Excelente Lance Zona aí Tá, galera? Pra fazer ela Você vai apelar De um Amber Tusk Pra conseguir um Amber Tusk Só quebrar os dentes dele Tá? Quebrou o dente dele aí Vem tranquilamente Aí, tá? 3 Body Off Claw aí, tá? Galera Vem tranquilo com ele Também Não é um item difícil 5 Body Off Shell Também outro item Tranquilo demais Se conseguir, tá? 12 F-Crystal, né? Que vem em qualquer mapa Aí, tá? 10 B-L-Tior Que também vem Em qualquer mapa 3 Light Crystal E 5 Dragon Tiori E beleza, galera O F O Light Crystal Você pega, tá, galera Aqui na Tunda Aqui na Área 7 Tem dois pontos Aqui na Área 7 Onde você pode Estar conseguindo Aí, tá? Pega ela E vamos Eu pego uma aqui Ó, Light Crystal Tem dois pontos Tem esse aqui E logo aqui no canto Nessa outra fenda Aqui também Você pode estar Pegando aí também O Light Crystal Tranquilamente Aí Tranquilo E aqui na saída E aqui na saída Da 5 Tá, bem aqui Ó, saio aqui Ó, bem na saída Entrada Seja feliz como você for Aqui também Você pode estar pegando O Light Crystal Aí, tranquilo Beleza, galera O Dragon Tiori você pega Em todos os pontos De mineração Aqui do Vulcão Tá, temos um ponto Aqui na Área 3 Nesse pontinho Aqui da Área 5 Tá, galera Você pode estar pegando Também Aqui na 7 Tá, bem aqui Ó, saída Aqui da canto Bem aqui no canto Aqui da 7 Você pode estar pegando Também o Dragon Tiori aí Aqui na meia Outra da Área 8 Tá, aqui no meio Da Área 8 Tá, tem esse pontinho Aqui, ó Bem aqui no meio Onde você também Pode estar pegando Tranquilo Aqui na 9 Temos 3 pontos Tá, seguidamente Aqui, ó Tem um aqui Mas aqui na frente Vai ter outro aqui Tá, galera 3 direto aqui Tá, um do lado Do outro aqui Tá, 3 pontinho Aqui, nos 3 Aqui vai vir Dragon Tiori Tranquilamente Aí, se bem que Eu não peguei Nenhum até agora Tá, e por último Tá, aqui na 10 Tá, galera Aqui na 10 Também aqui É o último ponto Aí, temos 2 pontos Aí, pra estar minerando Tá, galera Estamos aqui E no cantinho Aqui, tá, galera Pra você minerar Também Tranquilo Beleza, galera Conseguindo todos Entre só Comprar a Rampart Aqui, tá, galera Comprar ela E dar uma alpadinha Tá, dando uma alpadinha Já aparece a bichona Aí Pra a gente Tá fazendo aí A lance Tusk Aí Tranquilo, galera 5 mil pilo Aí Pra ser feliz Dá aquela alpada Tá O próximo up dela Vem no próximo rank Que é a gente Quebrando o Tigrex Aí Quebrando o Tigrex Aí, tá, galera Vai vir aí Esse item aí Tá, que é O Tigrex Fenga Tranquilo de conseguir Com ele, tá, galera Não é muito difícil Tá Bem tranquilo E tem bem comum Dele aí Tá, ela vai pra 22 de gelo 40 de ataque E vai pra 20 de gelo Aí Tá, e com a pedrinha Aí E com a pedrinha Aqui, tá, galera Ela vai ficar com 145 de ataque Aí Tranquilo E beleza, galera Voltando aqui Estou com a galense Do Ratalus Aí, tá Que é a Red Rock Aí, tá, galera 160 de ataque E 25 de fire Aí, bicha Absurdamente absurda Aí Com o slot De skill Tá Sharpnezinha Verdinha E ela tem O tiro dela É O tiro dela É long Level 12 Aí, lembrando Que o máximo É level 3 Aí, tá, galera E vamos lá Pra fazer ela, tá, galera Você vai precisar de um Ratalus Teio Cortando a cauda Dele Vem, tá Quase sempre Vai vir no Carve Da cauda Dele Então Corte a cauda Aí E seja Feliz 3 Ratalus Ebing Quebre a asa Do miserável Tá, galera Pra vir Esse item Aí, tá 5 Ratalus Scale Item tranquilo Dele Comum De se vir Beleza 10 Capinte Bug E é Que vem Em qualquer Mapa Aí, tá Galera 10 Faria E o cabra Ali Da Muschilonia Vende Tá, galera E no E no Mapa Do deserto E no Mapa Do vulcão Tá Vem tranquilamente Também Aí, tá Galera 5 Bealit Oro Vem em qualquer Mapa Com exceção Da Mr. Pix Mas em todos Os mapas Vem Em todas As áreas Aí Você vai Farmando Aí, beleza 5 Machalit Oro Que vem Também Em qualquer Mapa Aí, tá Galera 5 2 Laticristo Já mostrei Como você Pegar O Laticristo Só botar O tempo De tela Que vocês Estão Vendo Aí, tá Galera Que ali Eu mostro Como pegar O Laticristo 5 Dragon Tiori Tá, galera Vou mostrar Pra vocês Já Já E 2 Firestone Aí Beleza Galera Em todos Os pontos De mineração Aqui do vulcão Você pega Tá, galera O Dragon Tiori Com tranquilidade Ali na 3 Ali na 6 Na Mineração É na 1 Na 2 E na 5 Ali O restante Aqui Tudo Tem Mineração Tá Vou mostrar Onde Só os Que você Pega O Firestone Tá O Firestone Você Pega Aqui Na 5 Tá Galera Tem que ver Esse bicho Deixar o saco Aqui Na 5 Você Pega Aqui O Firestone Aqui Tá Deixa Ver se Eu Aqui Aqui Meia Da 8 Tá Aqui Na 8 Nesse ponto Aqui Da 8 Vem Aqui Na 9 Tá Aqui Na 9 Temos Dois Pontos Temos Esse Aqui Tá Galera E O Outro Lá De trás Vai Tem Outro Pontinho Aqui No No meio Aqui Não Vem Firestone Nessa Outra Aqui Que vai Vim O Firestone Aqui Tá Nesse Pontinho Aqui Pode Estar Vindo Aí Tá E Por Aqui Beleza E Beleza Galera Tem Duas É Tem Duas Maneiras De Fazer Uma É Ela Direta Só Que Você Vai Apesar Dessa Desgraça Aqui Tá Galera Que É O Ratalus Plate Aí Então Já Vamos Tirando Nosso Cavalinho Da Chuva Que Nós Não Queremos Isso Não Tá Galera Já Chega De Sofrimento É E Você Pode Fazer Ela Aqui Pela Astrak Galense Aí Nós Já Vamos Zupar Ela Aqui Pra Red Rock Aí Tá Galera Tranquilo Com A pedrinha Ela Vai Pra 165 De Ataque Tá E O Próximo Up Dela É Só No High Rank Aí Tá Todos Esses Itens Aí Você Pega Com Ratalus No High Rank Aí Tranquilo E Voltando Aqui Com A Switch X Do Body Off Que É A MB Tusk Aí Tá Com 20 De Afinidade Aí Tá E Uma Sharpnezinha Verdinha Aí Pra Você Tá O Disparo Dela É A Forma GS Dela Elemental Trial Aí Que Aumenta O Dano Elemental Mais Aí Tá Galera E Bom Galera Pra Fazer Ela Você Vai 3 Zambetans Que Tá Galera Quebrando Dente Do Body Off Tá Galera Quebre O Dente Capture O Bicho Pra Vim Se Aproveita Do Porquinho Tá Aqui O Miserable Faz Carinho Nesse Miserento Aqui Tá Usa A skill Mega Luke Cat Tá Se você Não Sabe Como Liberar Ela O Vídeo Vai Tá Na descrição Mostrando Como Liberar A skill Luke Cat Aí Tá Galera Vai Seja Feliz Tá 3 Barrel Of Tail Tá Quase Sempre Vai Vim No Carve Da Causa Dele Tá Então Corte A Corte Dele Tá 5 Dragon Nity Oro E Já Mostrei Onde Você Pega O Dragon Nity Oro E Só Voltar O Vídeo Nesse Tempo De Tela Tranquilo E Pra Fazer Ela Sem Muito Segredo Tá Galera Ela Direto Você Fazer Direto Aqui Tá Só Comprar Bicho Aqui E Ser Alegre Aí Tá E Pra Upar Ela Tá Galera É Vamos Primeiro Aqui Tá Galera É Com a Pedrinha Ela Fica Com 165 De Ataque Tranquilo E O Próximo Up Dela Vem Lá No Inicio Do High Rank Vai Pra 125 De Ataque 170 De Ataque Tá Galera É Você Vai precisar De Carvalho De Ouro Que Vem Qualquer Mapa Aí Tá E Esse Aven Five Bone Vem Com Curu Peco No High Rank Logo No Inicio Você Vai Poder Talpando Tá Galera Estou Aqui Com A Hunt Horner Dele Que É Barigiru Barigiru Acho Que É O Nome Dessa Bexiga Tá Galera Com 140 De Ataque 30 De Ice 20 De Afinidade Bicha Peluda Olha Tamanho Da Sharpe Nessa Miséria Velho Olha Até onde Vem A Sharpe Nessa Disgrama E Tá E O Esbuff Dela Tá Move Speed Como Sempre Todo Tem Move Speed Nega Os Debuffs De Estamina Aí Tá Wind Pred Negate Nega O Dano De Vento Tal Aquele Vento Não Vai Ter Derrubar Mais Uma Defensazinha Um Psyc Aí Né Galera Pra Mostrar A Locação Dos Bichos Aí Pra Nós Só Se Não Se Psyc Faz Snow Mud Aí Galera Que Garante Imunidade A Snow May E A Doença De Lama Lá Que Vem Aí Tá Galera E Vamos Pra Fazer Ela De Dois E B Tush Que Quebra Os Dentes Dele Capture Como Sempre Tá Galera Capture O Bichinho Usa Teu Porquinho Aqui Tá Porquinho Da Mercado Porquinho Porquinho Sumer Tá Porquinho Usa Teu Porquinho Tá Galera Pega Mas Que Dele É Sucesso Tá Galera Sempre Vai Vim Quatro Bottle Of Shell Tranquilo De Conseguir Dois Bottle Of Pelt Também Mais Tranquilo Ainda Nove Azuro Pelt E Dois Azuro Brass Aí Tá Tranquilo Se não Seguir Né Sharp Nite Fang Tá Galera Você Consegue De 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 Galera Que São Os Bichinhos Que Ficam Lá No Deserto Aí Aqueles Peixinhos Peixe Espada Lá Que Fica No Deserto Acredito Eu Que Você Já Sabe O Que É Então Não Preciso Nem Mostrar 5 Dragon New Tiori Já Mostrei Onde Pega Só Voltar Nesse Tempo De Tela Aí Que Você Vai Ver Onde Pegar Ele Tá 5 BL Tiori Tá Galera Que Beleza Beleza Galera Pra Fazer É Só Comprar Azurong Primo Aqui Tá Galera Que É A Do Azurus Aí Tá Galera A Hunt Orange Do Azurus Só Comprar Ela E Dar Aquela Upada Marota E Ela Vai Pra Azurong Lá Minha Mãe Tá Galera Dá Aquela Upada Gostosa E Aqui Vamos Ter Uma Pad De Bichona Pra Nós Fazendo Mas Essa Aqui Só No Arren Que Vai Pra 136 De Ataque 160 De Quer dizer De 36 De Ice 60 De Ataque E 20 De Afinidade Aí Tá Todos Esses Itens Vem Com Bari Off De Rag Tranquilo E Botando A pedrinha Ela Fica Com 155 De Ataque Tranquilo E Beleza Galera Voltando Aqui Estou Com A GS Zona Do Nargacuga Tá Galera Aqui A Raiden De Afinidade Sharpe Azulzinha Como Sempre Aí Tá Galera E Pra Fazer Ela Tranquilo De Se Fazer 5 Nargacuga Razo Quebrando A Asa Dele Sempre Vai Vim Nem Necessita Tanto Capturar 5 Nargacuga Pelt Tranquilo Mais 8 Scale Dele Que É Bem Tranquilo Também 20 Be Alit Oro E Já Mostrei Onde Você Pega Em Qualquer Mapa Todos Os Mapas Vim Esse Item Tranquilamente Aí Tá 10 Season Tá Já Mostrei Nesse Vídeo Como Pegar Só Botar O Tempo De Tela Que Tá Aí Que Vocês Estão Vendo Aí Só Botar Lá E Pim Pegar O Item Tranquilo E 8 Dragon Oro Que Marota Marota Nela Aí Tá Aí Daí Já Vai Ter Aqui A Raiden Blade Aí Tranquilo Galera Só Comprar E Ser Feliz Vamos Lá Pra Onde Ela Vai Tá E O Próximo Up Dela É Só No High Rank Todos Esses Itens Vem Com Nargacuga De High Rank E Escarvalho Teori Vem Qualquer Mapa Tá Do High Rank Ela Vai Ficar Forte Pra Caramba E Com A Pedrinha Fica Com 165 De Ataque E Beleza Galera Aqui Com Mais Uma GS Pra Contra Desta Vez A GS Do Body Off Acho Meio Feio Tem Gente Que Gosta Mas Eu Acho Meio Feio Assim Mas Também Eu Gosto Pra Caramba De Usar Ela Que É Boa Pra Caramba Tá Que É A Insigle Fink 140 De Atraque 30 De Ice E 30 De Afinidade Bicha Roubada Pra Caramba Olha o tamanho Da afiação Dessa Desdrama Vai Lá Na Baixa Da Égua A Afiação Dessa Maravilha Pra Fazer Ela Você Apesar De Dois Ambitans Que Quebra O Dente Do Bicho Captura Ele Faz Carina A Miséria Do Porquinho Aqui Pega As Se Não Sabe Como Pegar O Megalook O Víde Vai Tá Na Descrição Com Ensino Como Você Tá Liberando Essa Maravilhosa E Cherosa E Vai Tentando Que Bora Vim Não É Difícil De Vim Tranquilo De Se Vim Quase Sempre Vai Vim Você Capturando Ele É Claro Dois Body of Peaks Sempre Vai Vim Quando Você Quebrar As Patinhas Dele Vai Vim Esse item Então É Tranquilo De Com Monstro De Med Post Tá É Vim Com Curupé Com Azul Esses Bichos Aí Tá Com Barrofe Também Pode Vim Tá Embora Ele Seja Um Monstro Grande Mas Vim Com Facilidade Também Aí Tá É 5 Killer Beatley Beleza Galera É E 8 Machalute Ori Que Vem Em Qualquer Mapa Do Jogo Tranquilo Beleza Galera Aqui No Vulcão Você Consegue Tranquilamente Aí O Killer Beatley Aí Tá Galera Aqui Na Na Área 1 Aqui Tá Deixa Vem Fácil Tranquilo De Vim Aqui Vamos Ver Se Pega Um Aqui Pra Vocês Mostrar Pra Vocês Aí Vamo Lá Cadê Não Vem 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 Meu Filho Só Porque Eu falo Que é Fácil Não Vem Beleza Galera Vem Aqui Na 1 Aqui Na 2 Tá Galera Vem Tranquilamente Também Olha Killer Beatley E Por Último Tá Galera Aqui Na 4 Também Vai Vim O Killer Beatley Exatamente Aqui Tranquilo E Beleza Galera Conseguindo Todos os itos É só Comprar Ludroff Sword Aqui Tá Galera Comprar Ela Aqui E Dar Aquela Alpadinha Básica Aí E Já Vamos Ter Aqui A Encicle É A Feng Aqui Tá Galera Os itos Que você vai precisar Tranquilo Linda Cheirosa Maravilhosa Colocou Da pedrinha Ela vai Pra 155 De ataque E Beleza O próximo Up Dela Lá No High Rank Tá Galera Esses Dois Itos Vem Com Com O Próprio Off De High Rank Tá Galera E O Cabalho De Churio Você vai Pegar Em Qualquer Mapa Lá Do High Rank Ela tem Mais Do Up No High Rank Esse Mais Da Galera Com A Marretona Do Nargacuga Aí Tá Que É A Raiden Break Com 140 De Ataque E 40 De Afinidade Aquelas Rapes Azulzinhas Que Nós Tanto Amamos Aí Tá Galera Pra Fazer Essa Miséria Aqui O item Mais Chato Do Inferno É O Nargamaro Que É O Item Mais Raro Do Nargacuga De Low Rank Que Quebra Cabeça Doido Quebra Esse Corno Fora Tá Galera Faz Carinho No Teu Porquinho Aqui Usa Skill De Luke Cat Comba Que Vai Melhorar E Muito Mais A tua Vida E Tá Galera E Só Vai Que Uma Hora Vai Vim Tá Não É Muito Fácil Tá Você Vai Tentar Algumas Aí Tá Galera Mas Vai Tentando Que Uma Hora Vai Vim Aí Pra Você Aí Tá Galera É Aí Você Vai Vai De Oito Nargakuga Pelt Item Tranquilo Dele Também Seis Nargakuga Skale Outro Item Tranquilamente Aí Tá E Seis Monster Bonnie L Que Vem Com O Nargakuga Aí Também Tranquilamente Mas O Rattalus Ele Dropa Com Uma Facilidade A Mais Tá Galera Esse Item Tranquilo E Beleza Galera Coisinho Todo Vai Está Aqui A Raiden Break Tá Galera Só Comprar E Ser Feliz Tá Galera E Vamos Lá Dar Aquela Opada Pra Ver Até Onde Ela Vai E O Próximo Também É Lá No Inicio Do Arrhen No Inicio Do Arrhen Já Vai Ter Essa Lindona Aqui Tá Esse Monster Que Bom Vem Qualquer Boss Tá De Arrhen Boss Médio Podemos Dizer Assim Tá Galera O Og Jag Azul Esses Povo lindo Meu Povo Cheiroso Esse Aqui Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Tenham Gostado Se Gostaram Não Se Esqueça De Deixar Aquele Gostê Maroto Pra Ajudar Na Divulgação E É Claro Não É Inscrito No Canal Se